Fala meu povo, nós aqui outra vez e sim, vocês não estão vendo errado, o senhor Diablo 3 na sua versão para Xbox 360 Finalmente eu peguei, muita gente já fez aí o vídeo da demo e tal, mas eu resolvi pegar aqui a versão para consoles que sai hoje E eu estou trazendo em primeira mão para vocês, eu espero que vocês gostem, tá aí o jogo começando, mais um game da Blizzard aí Que já fez sucesso para o PC, inclusive no último ano, e vamos lá, vamos começar aqui e ver o que a gente pode fazer Bom, aqui estão todas as classes né, vamos pegar o Wizard, que seria o bruxo né, beleza, vamos colocar aqui Vamos colocar o nome dele, Nose, beleza, já vamos começar com as Select Options, não quero mais nada Vamos começar logo aqui, esse negócio tem que ser rápido, eu tenho que estudar Então vamos correr aqui, escolher a dificuldade, Miriam Prontinho, coloquei as legendas aqui, agora a gente tem uma opção Eu estou aqui, olha, com A eu uso o poderzinho aqui Com X a gente não faz nada, com B E com o analógico direito a gente dá o dash O dash que é essa nova opção aqui de se desviar Dos Ataques inimigos Simbora então, vamos ver aqui, o R também faz um Poder, um ataque com a varinha aqui Por enquanto é o que eu tenho, o legal é jogar multiplayer Mas eu não vou jogar agora, o que é que nós temos aqui Não dá para fazer nada com esse corpo Beleza, então vamos começar né Chegamos aqui Ó, parece que tem alguém ali já Parece o ataque monster, beleza, ele já está selecionado Eu não sei se dá para a gente colocar o target nele Por exemplo, não dá Dá para selecionar assim só Eu queria ver Beleza, por enquanto está tranquilo, não tem ninguém aqui muito O que é que eu faço aqui? Eu queria saber como é que pega o loot né Bom, o LB só dá para usar a poção Mas como eu já estou com o life cheio Beleza, matei um Vou matar o segundo Vou matar o terceiro agora Eu estou sentindo falta de você poder colocar um target O jogo sempre foi point and click Agora é um jogo muito mais action Graças a esse sistema de combate Que é baseado no dash É quase um wreck and slash Se eu estivesse jogando em Com melee attack Opa, vamos lá Ah, igualzinho a demo do jogo Muito parecido A gente chega aqui em New Tristan E Captain Humphrey Beleza, a gente precisa matar Essa galera aqui Ajudar a galera a matar Eu queria saber mais ou menos Por enquanto está bem intuitivo Opa, corre logo aqui Está bem intuitivo o sistema de ataque Eu queria saber Como que a gente faz Deixa eu tentar o RT aqui É, melhor a gente bater direito Por enquanto Vai ficando bem intuitivo O jogo Talvez em português Fosse bem melhor A gente tem que falar com o Leia Então bora lá Vamos chamar ele Pegamos um checkpoint aqui Tristan Militia O que a gente pode fazer? Na verdade A gente não pode fazer nada Então vamos sair Esse rapaz aqui A gente também não pode fazer nada Eu quero saber onde ficam as minhas skills Depois, olha só Tem um monte de coisa aqui Mas a gente não vai mostrar isso agora Eu quero mostrar mais mesmo A parte do gameplay para vocês Vamos ver Beleza, vamos ver aqui Se a gente encontra Está no mapa ali Marcada a setinha O lugar onde a gente tem que ir Olha lá Questmaker Marker, desculpa A galera está meio assustada aqui Aqui tem um mercador Que a gente pode simplesmente Comprar as coisas Vamos ver aqui Se a gente encontra O cara que a gente tem que falar É o Leia Fica ali na Na taverna ali Pera aí Olha lá A gente pode pegar Só que acho que a gente está Com o inventário cheio Olha Não dá para pegar? Beleza Sete poções A gente acaba de pegar aqui Dentro do baú E vamos entrar aqui No lugar certo Para a gente começar A nossa quest Beleza Bem parecido mesmo Aqui um aldeão Onde que está A pessoa que eu estou procurando Ali em cima Com uma exclamação na cabeça Como qualquer MMORPG Que é isso meu irmão Porque eu já chego batendo aqui Eu já imaginei que ia ter Essa porcaria aqui Vamos correr aqui Vamos dar um dash Para trás A gente está atacando De longe Então É melhor que a gente Acabe com tudo logo Pô Tomei uma porrada Caramba Caramba Eu tomei uma porrada Acho que eu perdi Metade do life Só que eu passei De level rapidinho Desbloqueei Olha só Agora eu já posso Atacar de outro jeito Com o RT Que é com esse raio Aqui Agora eu quero saber Minha mana Ah tá Minha mana é a poção Ali Aquela poçãozinha Do lado inferior esquerdo Roxa Vamos falar de novo Então vamos lá Conversar com o capitão A gente tem que conversar Com o capitão Que se eu não me engano O capitão está lá Deixa eu pegar aqui Outro livro A história de Neil Tristan E já ganhou O XP Você vê ali No canto inferior esquerdo Está quase tudo Nós temos o LB Que dá as poções Temos o A Que ataca normalmente Sem gastar mana Que é tipo O ataque básico E temos o ataque Que usa mana Que é esse aqui Beleza E a mana recupera Bem rápido Eu espero que Esse poder Dê um dano grande Vamos ver Vamos falar com o capitão Na verdade o capitão Está lá Dá pra ver no mapinha Deixa eu ver se dá pra andar Mais rápido assim Acho que assim é mais rápido Ou não Acho que ele não faria isso Vamos lá Capitão Vamos lá Só ele sobreviveu O ataque dos bichos Estão atacando os barricados Estão atacando os barricados Caramba Caramba A gente toma dano demais É porque realmente O arcanista O wizard O bruxo Ele não é feito pra isso Pra tomar esse dano Mas o Rapaz Que porra é essa É um boss Esse aqui Simbora A gente vai pegar aqui Agora uma Uma túnica Agora Já estou equipado Equipado Beleza Vamos só olhar aqui Não estou vendo nada Mas tudo bem Vamos apertar o back aqui Aqui está Beleza Só o peito E parece que a gente vai continuar A nossa aventura aqui pra frente Vamos ver o que acontece Diablo é um clássico Né galera Quem nunca jogou Diablo Pelo menos o 1 Você deve ter jogado Foi foda Olha lá Vamos tentar logo acabar com esse Esse Opa E a mana O bom é que a mana Recupera bem rápido E o dano é muito bom Nesse ataque Beleza Vamos ver se recupera aqui Antes que Eu quero saber o que é isso Que eu pego aqui Cara Não tenho certeza Ó Tem uns bichos já aqui Vou matar logo Antes que eles levantem E venham perto de mim Ó Tá na frente Aqueles Parecem os Murlocs Do Do World of Warcraft Chega aí Eu também São meio suscetíveis Ao dano aqui Do meu ataque Morre Morreu todo mundo Estou com life baixo E aí ela pede LB pra gente Usar a poção Usei aqui Mas Em princípio Realmente tá muito mais action Mesmo Tá parecendo Que isso Tá muito mais action Tô gostando até O jogo tá mais dinâmico Sem ser point and click Vamos ver aqui Ih rapaz Tem alguma coisa errada Mata logo Beleza Já tem um calabouço Ali pra gente entrar Vamos entrar logo Ver o que é que tem aqui Opa O cara se mexe aqui É só pra dar um susto Na gente mesmo Vamos ver se a gente Dá pra pegar aquilo ali Dá pra destruir o barril Deu Beleza Oh ele tentou fugir Eu peguei Puta que pariu Ele ataca de longe Esse bicho Nossa E o life Não volta não Caramba Já tô com medo De morrer O bicho já tá aqui Maldito Tem que ter muito cuidado Galera Vou apertar de novo O LB Pra gente tomar Outra poção Agora faltam poucas Vamos matando Aqui a galera Na verdade Acho que não era Pra gente estar aqui Quero saber O objetivo da quest Mas não apareceu ainda Opa Gold Meu primeiro gold Que eu tô vendo Mesmo é Não dá pra gente fazer nada Deixa eu ver se eu quebro Essa cadeira Não Quebrei Legal Cenário destrutível também Saudade do diabo Se você vai pegar o diabo Aí sim Aí vale a pena a gente fazer Um multiplayer Agora eu vi os multiplayer Com quatro jogadores Que não achei legal Achei meio A tela ficou muito poluída E fica Pra gravar o gameplay Não é legal Porque você não consegue focar Vamos lá ver o que é Kill the Red Queen In the Old Ruins Onde que ficam as ruínas? Antigas Tu tá de brinquedo A gente me Né cara Esse inglês do Noose É de fuder Mas é o inglês Que rola O Noose sabe inglês Hein velho Bom Parece que é ali mesmo Ali é onde eu Porra Ali eu já fui Beleza O problema é esse carinha aqui Véi Temos congelando O bom é que diminui A velocidade deles Rapidinho Opa Que é isso? Porra velho Esse maldito zumbi Zumbi é foda Tô assistindo muito Walking Dead Voltou o meu life Porque Vamos lá Não pode vacilar Por que que eu não tô conseguindo acertar ele? Beleza Eu gostei desse poder Cara O Gold Ele não ataca de longe Então é tranquilo É um poder de congelamento Já percebi aqui Que diminui a velocidade Dos inimigos E a Vamos ver aqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Mais uma vez Usei o dash Pra me livrar Dos inimigos Que vinham pela frente E a mira Continua sendo bem intuitiva Como eu falei Vamos ver O que que a gente Encontra pela frente Aqui né Primeira quest De todas Quero saber Como que eu vou fazer Pra matar a tal da rainha Vamos ver se a gente consegue Quebrar essas abóboras Rapaz Tá bem legal isso Eu curto isso O cenário Vai se mostrando Bem grande aí também Sem aquele sistema De calabouços Que existia no Diablo 1 Vamos ver Morre seu maldito Droga Vai acabar minha mana Voltou meu life Vamos dar o dash logo aqui Pra gente correr O negócio é atacar Com poder mesmo Se vai diminuir A velocidade dele E quer me atacar Em melee Fica mais fácil Pra eu matar eles Vai diminuindo a velocidade Ele não pode encostar em mim Pra me bater Esse jogo pega um cooperativo Pra ter 4 jogadores Peguei o level 3 Ótimo O que que a gente desbloqueia É shock pulse Droga e agora Como que eu faço Pra botar To open inventory Será que pausa o jogo? Pausa o jogo Ótimo Então vamos lá Vamos no menu de skills aqui Ó Eu posso utilizá-lo Deixa eu ver aqui Shock pulse É um novo skill Na verdade É um skill Que eu não vou usar Não vou gastar mana Será? Vamos ver Matou? Não, não matou Eu não entendo Serve pra atacar vários inimigos Ao mesmo tempo, né E não gasta E não gasta mana Tá Não vi ainda Muito utilidade Pra ele não Vamos ver aqui Que a gente quebra os barris Ai, ai, ai Vamos ver se a gente Caramba Por que ele morreu? Calma Vamos recuperar um pouco o life Será que existem inimigos Mais suscetíveis a ele? A esse ataque? Porra É, por enquanto Eu vou ter que utilizar Minha mana, né É o melhor Eu vou fazer até então Achei que Com esse novo skill Ia melhorar um pouco Com minha performance Mas Já vi que não Eu acho que aqui A gente tem que entrar Tá Tá aberto aqui Dunk Cellar Velocidade aqui Eu preciso estudar hoje ainda Viu, galera Então se embora Opa Calma Acho que é esse o bicho aqui Que eu tinha que atacar Vamos matar os outros primeiro Vou continuar tomando dano aqui Ela correu Mata logo essa maldita Droga, velho Não tô conseguindo Não sei se tá na hora De eu utilizar meu Morre Aê Finalmente Finalmente acabou a quest A gente Peguei aqui Acho que eu já tô equipado Com todos os itens que eu peguei Voltamos aqui Pra Old Tristan Road E eu preciso matar só A tal da A tal da rainha Só falta isso Pra acabar a quest Quero logo acabar essa quest Tô procurando essa maldita E não acho Deve ter que continuar aqui Opa Checkpoint Rapaz Tem que ser rápido aqui Porra Me atacaram Mas acho que não me pegaram Opa Começou a ficar mais tenso aqui O negócio Deixa eu ir embora Porra Pior que a gente fica tomando esse dano A gente tem que correr desse dano Vou correr pra trás aqui Você não consegue me pegar Vamos ver A mano tá voltando E aí Por aqui não dá pra ir Mas parece que já apareceu Ali onde eu tenho que ir Parece que o diabo Diablo em pessoa Já caminhou por esse lugar Ele falou Então se embora Morre Vou rapidinho quebrar Esses baús aqui Barris Puta Será que é ela Finalmente Vamos acabar com essa maldita Ela que vomita Os bichos Vamos embora Porra Ela ataca forte E aparece na frente dela Então Perturba um pouco isso Mas já foi Morreu Finalmente Agora tem que Use o juiz Waypoint Taca o capitão Beleza Vamos Conversar com o capitão Como que é isso aqui Ah Waypoint Beleza Aqui a gente já pega o teleporte Vamos viajar para New Tristan Só mais um load E agora é só conversar com o capitão Que ele vai me dar a recompensa E você Vai me dar o que Leia Não dá pra falar com ela ainda Calma Dá pra falar sim Aí obrigado pela sua ajuda Parece que o tio dela Da Leia Tá desaparecido E a gente vai ter que ajudar ela A procurar A encontrá-lo Então beleza A gente ganhou aqui Um Adventure Clock Tunic E vamos rapidinho Ver só o sistema de itens Ah já estamos equipados ou não Ah não Tá aqui pra eu equipar Agora o que é que eu vou ganhar mais Vamos dizer que eu equipasse ele Mais um de experiência por kill E só Pera aí E aqui Pior que não dá pra você ver Comparar Beleza E esse aqui vai me dar mais magia Mais itens mágicos encontrados Quando eu usar esse daqui Os dois são bons Mas eu acho que eu vou continuar Com o que eu estava Beleza Esse aqui é o que Esse aqui já estou equipado Com Um escudo É isso Agora como que eu faço Pra me defender A calça também Eu já estou equipado Mas acho que não mudou muito A característica do personagem E a luva também Eu já estou equipado Não tenho nada sobrando No inventário Beleza O sistema de inventário E aí galera Você gostou do Diablo Do Diablo 3 aqui Pro console Você quer mais vídeos Então coloca aí nos comentários Deixe seu feedback Porque assim eu posso saber Se você quer ou não Mais vídeos Se você vai querer jogar comigo Se alguém vai pegar aí Me avisa Certo Coloca nos comentários Nozo Estou com o Diablo 3 aqui E dá pra gente pegar Pelo menos uma pessoa só Acho que duas pessoas Ficam bem legal pra jogar Não vai poluir tanto a tela E vai ficar legal Então se você gostou Dá joinha favorita Compartilha nas redes sociais E me adiciona no Facebook E a gente bate um papo super legal Estou quase todo dia lá Apesar que agora estou estudando bastante E é isso aí galera Se inscreve no canal Se você não tiver E até a próxima Se Deus quiser Valeu Um abraço Fui